Não mudo por eles, não mudo por ti Nem que isso te faça mais feliz Só com o club Mudar só para te agradar É algo que nunca has de presenciar É contra a minha natureza Não vou lutar contra a razão E isso meu irmão está fora de questão Foixo os olhos a minha vida vem à memória A minha caneta chora O papel é sóbvia e quando evapora O microfone adora As clunas imploram O que grava são agora Diretamente para os óbvios da minha tropa Que escondem o negócio da PJ Pastilhas MD e claro coca O clima está agitado Mas eu vou girar da cidade Com o portu de alta e fina qualidade É como a lei da gravidade Eu ser puxado para a maldade incontestável A banca está em cima Uma velha e se confrontava Sou assim Não mudo por eles Não mudo por ti A minha tropa estraga festas Balas não empresta Ofereças Põe-me das na testa Algum club estraga festas Malcriados chegaram para estragar a tua festa E com três dedos de conversa Matamos toda a tiba que resta E precisas ter um palmo de testa Para veres que a minha tropa não presta Enquanto eu fumo a tua erva A tua mãe despreza E eu faço-te a cama Depois vamos ver se tu reclamas Quando vês dois brutos a comer as tuas damas Camas e chamas E tu ficas a dormir enquanto vou cobrir Gritos a surgir Garrafas a partir Só para seguir a tradição Irmão Mudar para mim Está fora de questão Não quero ser mais daquilo que eu sou Sou o Rock O' Club O' Club é o meu som Eu continuo com os meus brothers Como houves tu num top As tuas e desentopes No mesmo sítio onde saem as pelotas Penseira, não invejo o vosso sucesso, seus lambotas Não compre CDs, ofereçam mocholas Esses tarolas, compre-as em festarolas Invasão com pistola, parece que peda e esmola Antes de te far whisky e cola Mas essas bailarinas comigo não vão à bola Estúpido, malfeitivo, indivíduo sombreu Eu tive vinho, fiz, parece que ninguém me viu O meu programa é diferente do teu paleta Tu pagas à entrada e eu bebo antes na taberna Tu és cara podre, eu ia ser cara nova Das bandeira por poucas estupideiras Bate recordes, eu já te vi em segundos Espero que melhores pião, é melhor seguires bem o guião Fala alto, tem bom som quando disseres cascão Porque os cães para mim não me amam E está fora de questão mudar ou virar a situação Não me apetece e então continuamos a ser a maldição A razão de passares o resto dos teus dias dentro de um caixão Alcohol é o meu som, o fumo é o refrão Deixa a minha voz num salão com todos expostos a nossa geração Vocês sabem quem são, está fora de questão mudar o estilo Só canto para os meus tranquilo Não faço por mais ninguém e já me esquecia Não me fodas os juízes, eu não fodo sorriso a ninguém Se fosse a ti desaparecia, tu e o teu grupo de panelas que ali vem Não mudamos só porque aquele e o outro também tem Arde importante, fato e gravata com cifrões bordados em diamante Eu apresento o nosso som, garrafas vazias numa estante Não quero ser mais daquilo que eu sou Sou o Alco Club, Alco Club é o meu som Não quero ser mais daquilo que eu sou Sou o Alco Club, Alco Club é o meu som Não quero ser mais daquilo que eu sou Sou o Alco Club, Alco Club é o meu som Não quero ser mais daquilo que eu sou Sou o Alco Club, Alco Club é o meu som Sou o Alco Club